Baixe livre app no Google Play ou na Play Store e viva um jeito diferente de se movimentar. Agora vamos falar sobre a pandemia da Covid-19, o nosso panorama de forma mais rápida e objetiva, mas para que a gente possa ter uma noção da evolução ou da queda do platô da doença na nossa região. A gente começa falando sobre a cidade de Patinga, que teve 24 novos casos confirmados da doença e 24 novos curados. E infelizmente houve o registro de um óbito de paciente diagnosticado com a doença. Dessa forma, desde o início da pandemia, segundo o boletim divulgado ontem, são 8.649 casos confirmados. Desse total, 8.306 pacientes curados e 180 óbitos confirmados. Taxa de ocupação hospitalar, Hospital Márcio Cunha e Hospital Municipal, na UTI Covid-19 a taxa é de 60%. Na enfermaria dedicada ao tratamento da doença, taxa de 41%. Na UTI não Covid-19 SUS, 80%. E enfermaria não Covid-19 SUS, taxa de ocupação de 82%. Na cidade de Manhuaçu, a gente tem 15 novos casos da doença e 22 novos pacientes curados, sem óbito registrado, graças a Deus. E a situação é a seguinte, 1.593 casos confirmados desde o início da pandemia. Desse total, 1.530 recuperados, 28 ainda positivos em acompanhamento. São 35 óbitos confirmados e 418 casos suspeitos que também estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde daquele município. Taxa de ocupação hospitalar, Hospital César Leite, são 64 pacientes internados. Desse total, 29 necessitam de atendimento na UTI e dos 29, 19 são confirmados para Covid-19. 35 pacientes na enfermaria e desse total, 18 confirmados para a doença. Vamos à cidade de Governador Valadares e a situação é a seguinte, 70 novos casos confirmados, 56 novos curados e infelizmente dois óbitos foram registrados. Dessa forma, 7.306 casos confirmados desde o início da pandemia, desse total, 6.891 recuperados. E temos aí em isolamento domiciliar, 123 pessoas, 257 óbitos confirmados e estando em investigação, outras 20 mortes. No Hospital Bom Samaritano e Hospital Municipal, a taxa de ocupação na UTI Covid-19 é de 53,30%. Nós temos então 27 pacientes internados, então taxa de 56,30% e nos hospitais particulares, a taxa de 90%. Hospital Casu Irmã Denise, vamos conhecer então a realidade, segundo o boletim divulgado ontem. São 22 pacientes suspositivos para Covid-19 com diagnóstico através de exame e são 6 pacientes necessitando de tratamento na enfermaria e 16 na UTI. Casos suspeitos em internação são 13 no total, 4 na enfermaria, 6 com atendimento na UTI e temos aí 3 pacientes na UTI pediátrica. E temos aí 149 pacientes curados da Covid-19.